Essa é a primeira campanha realizada pela Liga Acadêmica de Oftalmologia da USP em Bauru. Mas o projeto já é realizado desde 2020. A gente vem trabalhando nessa linha, nós realizamos um curso para capacitar professores para identificar dificuldades visuais no escolar e junto a isso nós atendemos em Bauru e região, Moraceia, 600 crianças já. Elas foram todas triadas e aí nós levamos as crianças triadas positivas para receber a consulta oftalmológica e as que necessarem de prescrição óptica, nós vamos estar usando as armações doadas para levar o óculos para essas crianças. Sabe aquelas armações de óculos antigas que estão guardadas na gaveta? Agora elas podem ter utilidade para alguém. O Conselho Brasileiro de Oftalmologia vem atuando muito nessa área, porque a gente sabe que hoje quase 50% das casas de deficiência de visual são relacionadas aos erros refrativos. E 90% dessas pessoas estão em condição de vulnerabilidade social e não tem dinheiro para conseguir um atendimento oftalmológico ou um óculos. Então é aí que está a importância. Quase metade dos cegos no mundo são por causa de falta de um óculos. E aí um simples ato de doar uma armação para uma criança que tem necessidade pode levar uma família toda a conseguir viver e conviver socialmente. A ideia da Liga é fazer com que a campanha seja permanente. Quanto mais armações de óculos doadas, mais atendimentos gratuitos à população, em especial às crianças, possam ser oferecidos. São dois pontos de coleta. O primeiro na Portaria das Bandeiras da FOB USP, na Otávio Pinheiro Brizola, todos os dias no horário de funcionamento da Universidade. Já o outro é na Rua Rio Branco 2727, no bairro Jaidim Paulista. Obrigada.